Tudo bem, gatíssimas e gatíssimos. Pessoal aqui no meu perfil no Instagram, pessoal no grupo gratuito no Facebook, entre no seu poder. Tô fazendo essa transmissão nos dois lugares ao mesmo tempo. Hoje a gente vai fazer uma mini live, uma live mais pessoal, é mais um bate-papo e a gente vai falar a respeito do assunto. Quer se libertar de narcisistas? Então você vai ter que se frustrar muito. A gente vai falar sobre como frustração faz parte desse processo de libertação psicológica de narcisistas. Então pessoal, antes da gente começar, só lembrando para quem tem interesse no workshop Entre no Seu Poder, que o carrinho abre agora no dia 22 de fevereiro e a gente começa a primeira turma de 2021 no dia 8 de março. Então você pode clicar no link que está na minha biografia no Instagram e se você estiver assistindo esta live no YouTube, dê uma olhada na descrição do vídeo que você vai achar aí o link para o workshop Entre no Seu Poder. Então sejam muito bem-vindas, bem-vindos o pessoal que está se conectando. Oi Ju, Fábia, Carol, Rosana, Patrícia, muita gente se conectando. Então bora lá. Também queria falar para vocês que nesses próximos hoje e mais amanhã e na segunda-feira, sempre às 15 horas vai ter mini live sobre diferentes assuntos relacionados à libertação psicológica de narcisistas patológicos. Amanhã a gente vai falar sobre três formas que a minha mãe narcisista acabou me ajudando a cortar contato. Pois é, vou contar essa história para vocês. E na segunda-feira, no dia de abertura do carrinho do workshop Entre no Seu Poder, vai ter uma mini live falando sobre dez anos atrás eu iniciei o contato zero com a minha mãe. O que que aconteceu nesse meio tempo? E o que que eu tive de aprendizados? Para vocês que estão pensando em iniciar um contato zero e tem dúvidas, será que vale a pena? Como é que vai ser depois? O que que eu vou construir? O que que eu não vou construir? Talvez seja uma live útil para vocês. Então bora lá. Quer se libertar de narcisistas? Então você vai ter que se frustrar muito antes. Veja bem, todo o processo processo de aprendizado para o ser humano e para animais também, envolve obrigatoriamente ou praticamente sempre obrigatoriamente um processo de frustração. Por quê? Porque seja lá o que for que você tá aprendendo a fazer, você pode estar aprendendo a independência emocional, a independência financeira. Você pode estar aprendendo a identificar padrões narcisistas, a falar não. Você tá aprendendo alguma coisa aí, não é não? Todo o processo de aprendizado vai envolver você fazer uma tentativa e perceber que, putz, não deu certo, cara. Vou então ver o que que não deu certo, me adaptar, me adequar a esta informação e fazer uma outra tentativa. Imagine que você está aprendendo um idioma, aí você tá lá conversando com um nativo daquele idioma, aí você quer expressar alguma coisa para a pessoa e você lá com as suas poucas ferramentas, tenta de um jeito, aí o nativo olha para você assim, aí você pensa, putz, minha tentativa foi frustrada, não consegui me comunicar, caramba, então daquele jeito não funcionou, já sei. Aí você bola uma outra forma de se expressar e fala de um segundo jeito, aí o nativo continua olhando para você, aí você pensa, vixe, tá bom, fui frustrada uma segunda vez na minha tentativa de me comunicar, aí você desiste desse segundo jeito que você tentou, pois não funcionou, você bola um terceiro jeito aí de se comunicar, aí você fala daquele jeito, aí o nativo, ah, yeah, 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 sure, I know what you're saying, aí você pensa, uhul, tive sucesso, não me frustrei. Mas o processo de você aprender qual é o caminho de sucesso vai pela frustração. Por quê? Porque a frustração é o que vai dar a indicação clara de que uma tentativa, um caminho, um jeito de fazer as coisas não funciona. Veja bem, se você não consegue sentir essa frustração, você também não consegue perceber a futilidade, a inutilidade de seguir, continuar seguindo naquele mesmo caminho que você tá insistindo em seguir. E é por isso que quando a gente quer avançar na nossa capacidade de lidar com algum assunto, pois a gente quer aprender a lidar com ele melhor, a gente vai ter que se frustrar. Mas você se frustrar tentando comunicar uma frase em outro idioma para um nativo, pode até causar vergonha, né? Mas é uma coisa. Agora, a frustração envolvida no seu processo de libertação psicológica com os narcisistas da sua vida, envolve umas emoções muito mais pesadas, envolve uma realidade emocional muito mais delicada, muito mais complicada. Mas vai ser necessário, de qualquer forma, você passar por várias frustrações. E aqui eu vou dar exemplos claros dentro do contexto de filhos de narcisistas para que, de repente, até o final da live, fique mais claro como aceitar essa frustração como uma parte saudável, necessária, necessária, inclusive obrigatória mesmo, do seu processo de libertação. Então, bora lá. E isso é porque libertação não acontece por entendimento intelectual. Uma das coisas que me surpreendeu sobre as pessoas que me seguem, as pessoas que acabam se tornando minhas clientes, é que essas pessoas altamente estudadas, com muita informação, pessoas intelectualmente muito avantajadas. Você percebe que são pessoas inteligentes. E por mais que isso possa ser legal, né? A pessoa entende algumas coisas com facilidade, também engana. Porque pessoas assim, muitas vezes vão confundir o fato de que elas entenderam algo intelectualmente com já conseguir ter atitudes diferentes das que elas tinham antes de entender o assunto. E isso não é verdade. Você vai entender intelectualmente que sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seus amigos, seus bosses, seus bosses, narcisistas, não vão mudar num primeiro momento. Você vai ter que se frustrar pra caramba pra aceitar no nível emocional. Eu desisto. Eu desisto de tentar ser amada, amado por essa pessoa. Porque agora caiu a ficha fisicamente, energeticamente, emocionalmente que isso não vai rolar. A outra razão que esse entendimento intelectual pode complicar é que a gente fica intelectualizando de um jeito específico. Quem se identifica com isso que eu vou falar? A gente lê um monte de coisa sobre o narcisismo, se educa pra caramba. Provavelmente vocês sabem mais do que qualquer pessoa no Brasil que sabe, que sai de uma faculdade de psicologia. Tenho certeza que vocês que me seguem, que seguem outros especialistas no assunto, ficam realmente especialistas. E aí você descreve toda a dinâmica tóxica da sua relação com narcisistas com muitos detalhes de forma repetitiva. Você pode, inclusive, até ficar nos grupos para filhas e filhos de narcisistas, que são muito úteis pela validação que eles oferecem, mas que também são ambientes onde a gente fica lá revivendo as mesmas histórias, falando sobre as mesmas histórias, revivendo as mesmas histórias, falando sobre as mesmas histórias. E aí a gente confunde, confunde o fato de que a gente está falando muito sobre o que a gente deveria fazer com a ação de agir diferente. Então, muita intelectualidade. Olha, o pessoal aqui só falando assim, me identifico, quantas verdades, Tare, né? E a gente confunde o fato de que a gente está falando muito sobre aquele assunto com nós estarmos agindo da nova forma que devamos agir para consertar o assunto. Okidoki. E isso causa mais frustração. Então, como é que é esse processo de frustração que eu estou mencionando aqui? É simples. Tentativa 1, tem uma frustração porque ela não funciona, você volta para o laboratório, dá uma refletida, pensa, hum, isso aqui não rolou, vou então me adaptar. Aí você vai numa tentativa 2, aí você vê que também não funciona, ou seja, você se encontra perante mais uma frustração, aí você vai de volta para o laboratório e pensa, vou me adaptar mais uma vez. E nesse vai e volta de tentativa 3, frustração, adaptação, tentativa 4, frustração, adaptação, tentativa 5, frustração, adaptação, que você finalmente chega no entendimento emocional do que é e não é possível na sua relação com os narcisistas na sua vida. E para contextualizar, eu vou dar um exemplo pessoal meu de como que foi o meu processo de frustração. Então eu já tenho vídeo explicando como é que foi o meu processo de cortar contato com a minha mãe no canal, tá? Eu acho que o nome do vídeo é um pouquinho sobre a minha história de superação com a minha mãe narcisista, mas aqui eu vou resumir a parte onde eu falo da frustração. Então para mim era assim, para mim o meu relacionamento com a minha mãe ficou particularmente desafiador a partir da morte do meu último padrasto. porque daí ela ficou sem suprimento narcisista e eu e minhas irmãs percebíamos desde sempre que quando a minha mãe não tinha um marido o abuso para cima de nós era muito mais pesado porque daí a gente virava alvo, a gente ficava rezando para a mãe ter um marido para que a gente não sofresse tanto. E com a morte do meu último padrasto a minha mãe descompensou, descompensou, e aí eu passei por um processo de frustração onde eu tentei fazer funcionar, né? Isso se chama a fase da barganha no processo de luto com mãe e pai narcisista patológico onde você não quer aceitar a realidade de que aquilo não funciona e não vai funcionar, então você encontra formas de tentar fazer funcionar. E essa é justamente a fase da tentativa 1, frustração, adaptação. Tentativa 2, frustração e adaptação. E para mim a minha fase de barganha ou de frustração foi, putz, cara, minha mãe está muito mal, né, meu? Eu vou obedecê-la. Então eu tentava sempre ouvi-la quando ela precisava, eu tentava sempre estar disponível, eu tentava sempre fazer o que ela queria, né? Não funcionou. Tive uma frustração. Não funcionou porque nada mudava o estado emocional dela. Nada que eu fizesse parecia dar um pingo de alívio para a minha mãe. E além de não dar esse pingo de alívio para ela, eu percebia que eu não conseguia processar o meu próprio luto porque tinha uma competição constante com a minha mãe. Então era tipo, eu tentava falar algo no sentido de pô, mãe, eu sinto muita falta do Luiz, sabe? Nome do meu padrasto, o cara que eu considerei meu pai. Aí vinha aquela coisa, você sente falta? E eu, a minha dor é muito maior do que a sua. Afinal, ele foi o meu marido, não sei o quê. Então tudo que eu tentava fazer no sentido de estar disponível, acolher, vou te ouvir, não sei o quê. Não dava no alívio que eu achava que dava e ainda complicava o fato de que eu estava tentando passar pelo meu luto com o meu padrasto. E eu, putz, cara, me frustrei na minha tentativa de fazer o bagulho acontecer com a minha mãe. Já sei. Agora, em vez de obedecê-la, eu vou visitá-la de vez em quando com menos frequência. Já entendi que não dava para ficar disponível daquele jeito que eu ficava com taquicardia, ficava com dificuldade de respirar, ficava com ansiedade. Eu via que ela me mandava uma mensagem, eu já ficava assim, tensa. Então eu reduzia as visitas, mas eu decidi, beleza, eu posso conversar com ela no telefone, sabe? Ela me liga, fica lá falando três horas, eu vou lá fazer a janta enquanto ela conversa, não sei o quê. Não funcionou mais uma vez. Por que que não funcionava? Porque daí, eu até fiz um post sobre isso ontem. Começou um período de quase um ano, onde essas tentativas de comunicação pelo telefone dava em ela falar, vou cometer suicídio. Tari, você acha que eu devo estourar meus miolos, comprar uma arma ou cortar o pulso? Aí ela começava a fazer uma espécie de tortura psicológica, onde ela ficava me mandando e-mails e mensagens com foto de arma, foto de remédio que ela podia tomar para se matar, foto de veneno, perguntas do tipo, você acha menos pesado achar o meu corpo com os miolos estourados na parede? Ou, sei lá, eu babando e sangrando pela boca porque eu tomei um negócio? Então, era uma tortura psicológica para mim. Vocês imaginam o que é eu tentando confortar a minha mãe, o nosso relacionamento por um fio, porque eu estava passando pelo meu processo, e eu tentando diminuir as visitas, porém estar disponível pelo telefone, eu me vi diante de mais uma grande frustração, porque aquilo era um terror psicológico para mim, eu não conseguia conversar com a minha mãe sem ter essas ameaças de suicídio, e eu era uma boazinha patológica, na minha cabeça não tinha qualquer possibilidade de reação minha se não só ficar lá acolhendo, 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 acolhendo. Afinal, sua mãe fala que vai cometer suicídio, você vai fazer o quê? Falar para ela, tá bom mãe, hoje é isso que eu faria, mas assim, naquela época, vocês entendem, né? Eu não tinha essa força, não, eu não achava nem que isso era possível para mim, mas eu me encontrei diante de mais uma frustração, aí eu tentei uma terceira tentativa, pensei, cara, eu vou me esquivar, eu vou me esquivar, eu não vou para lá, eu vou demorar para responder mensagem, eu não vou olhar e-mail, não sei o quê, eu respondo de vez em quando, não funcionou, não funcionou eu me esquivar, a pessoa começou a se convidar para aparecer na minha casa, a pessoa começou a aumentar as ameaças de suicídio, aí eu pensei, pelo amor de Deus, mas eu me frustro, é uma tentativa, me frustro, eu fico pensando, como que eu adequo a minha resposta? Tentativa 2, me frustro, como que eu me adapto? Tentativa 3, me frustro, como que eu faço? Aí eu perguntei para minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, só me fala, o que que você quer que eu faça para fazê-la feliz? Só me dá uma lista. Aí naquele momento ela ficou confusa, ficou em silêncio, e eu fiquei pensando, caraca, não é que mesmo quando a gente pergunta para a pessoa diretamente, o que que você quer, meu Deus? Só me fala, me dá a lista que eu faço, mano, mesmo assim, a pessoa, eu percebi, não sabia o que faria ela feliz, e eu, como é que eu ajudo o ser? Eu pergunto diretamente, não tem resposta, meu, o que que eu faço? E aí quando veio uma resposta, foi uma resposta do tipo, ai, a minha mãe é líder religiosa, e ela queria que as filhas seguissem a religião dela, aí eu vi, mano, isso não vai rolar, eu não vou seguir uma religião, sendo que não faz sentido para mim seguir nenhuma religião, nada conta quem segue religião, simplesmente não é o meu caminho, não era meu caminho de vida até aquele momento, e me vir diante de mais uma frustração, eu não vou fingir que eu sigo uma religião, para a minha mãe ser a minha líder espiritual da minha mente, que era o que ela queria, que a gente se submetesse à liderança espiritual dela, imagina, aí eu pensei, não, não vai rolar, aí, vocês estão sacando como a gente tem que se frustrar? Porque nesse processo aí da barganha, a gente tenta tudo que a gente acha que vai fazer o negócio funcionar, e você, se você tiver uma mãe com um transtorno de personalidade mesmo, nada vai funcionar, e é nesse processo de barganha, de frustração, que vocês vão conseguir diferenciar entre quem tem traço narcisista, e eu ainda tenho o poder de melhorar essa relação, e quem tem algum transtorno de personalidade, ou uma estrutura fixa de personalidade, e aí, gente, é na frustração que você vai conseguir aceitar isso, aí, olha só, última tentativa, eu sentei comigo lá, pensei, cara, eu tentei X, tentei Y, tentei não sei o que, convencei com as minhas irmãs, elas não aceitavam muito o negócio do narcisismo no início, eu já sei, pensei, eu não vou seguir a religião dessa pessoa, já sei, última tentativa, e eu combinei comigo, que seria a minha última tentativa, falei, se eu não sei fazer minha mãe feliz, já sei o que eu vou fazer, eu sou comissária de bordo, eu tenho a capacidade de levá-la para viajar, para destinos internacionais, por uma fração do preço que outra pessoa pagaria, eu vou bem catar minha mãe, viajar com ela umas duas vezes por ano, a gente vai para Paris, a gente vai para a China, a gente vai para Roma, a gente vai para não sei aonde, pronto, e a gente fica aí umas duas viagens por ano, aí passeando pela Europa, por não sei aonde, com certeza, minha mãe, que vive falando bem da Europa, dos idiomas de lá, que ela estudava, não sei o que, vai ficar feliz, não é? O que aconteceu pessoal? Será? Será que ela ficou feliz? Eu organizei um, uma viagem de aniversário, de presente, para os 50 anos dela, você já sei, vou levar minha mãe para Paris, 50 anos dela, enfim, foi, tem detalhes, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa viagem, mas só para resumir aqui, eu, minha mãe descompensou emocionalmente, de tal forma em Paris, que eu fiquei com medo do que eu vi, porque eu, mesmo tendo crescido com ela, e vendo as respostas emocionais dela, eu nunca vi, ela descompensar tanto, tanto, sem uma trégua, sem uma pausa, assim, e aí, essa foi, essa foi, a experiência, onde eu entendi, olhando para minha lista de tentativas, todas elas frustradas, que não ia rolar, que nunca, nunca, a minha mãe ia ser feliz, e que eu ia continuar, tentando, 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 e foi nisso aí, que eu cortei contato com a minha mãe, então, eu contextualizei, na minha história, para vocês verem, que não é fácil para ninguém, que tem várias etapas, para todo mundo, que demora um ano, dois anos, demora um tempo, para a gente, viver esse processo de frustração, até a gente, desistir, quando você desiste, quando você entende, você não tem poder, entendeu, o outro não quer, dialogar, melhorar, fazer terapia, eu não quer, você não tem poder aí, aí que você começa, a entrar nas outras fases do luto, porque é um luto, o processo de aprendizado, de frustração, você tem que chorar, pelo caminho, que não funcionou, então, no luto, você começa a sentir raiva, faz parte do processo, de frustração, raiva pelo que, porque agora, você sacou a realidade, você fica com raiva da vida, porque que eu, tive que ter pais, narcisistas, você fica com raiva de si, porque que eu, me permiti, aceitar esses abusos, durante tanto tempo, você fica com raiva da família, porque que todo mundo, acredita na história dela, na história dele, porque que ninguém me escuta, porque que eu nunca consigo justificar o meu lado, né, você fica com raiva do tempo, da sociedade, que não, não entende, você fica com raiva de Deus, o mundo, a vida, você, e tudo que tá no meio, tudo que tá no meio, né, e aí, você passa por uma fase, de depressão, ou solidão devastadora, é uma dor de rasgar o peito, uma dor de rasgar o peito, porque, dentro daquela percepção, da frustração, de tudo que não vai funcionar, você chora, pelo luto, você passa pelo luto de adeus, adeus a este relacionamento, adeus a minha experiência de tentativas, não tem mais tentativa, não tem mais tentativa, e aí dói, viu, porque esse é um processo, que é o jeito que eu falo, é que é de rasgar a alma, é de rasgar a alma, e aqui, você passa por esse processo aí, de rasgar a alma, sempre se lembrando, eu tô sentindo essa dor, porque eu vou criar um negócio, muito melhor do que a vida, que eu tinha com a minha mãe, ou meu pai narcisista, né, porque dói tanto, que você pensa, mas vou largar esse processo aqui, eu vou bem voltar, para aquilo que eu conheço, pode ser um lixo, mas pelo menos estou acostumada, a ser lidar com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família, não sei o que, e dá muita vontade, de voltar atrás, mas você volta atrás, você volta para todas as frustrações, que você já sabe, que não tem saída, e não tem outro caminho, então você continua, no processo de dor, de rasgar a alma, se assegurando, que naquela direção, que você está indo, uma hora, você vai criar uma outra vida, e você vai olhar, para aquela vida, onde você é livre, onde você sente amor, nos seus relacionamentos, onde as coisas são leves, onde você não tem drama, e caos dos outros, 24 horas para resolver, e você tem que se convencer, apesar de que eu ainda não construí essa vida, ela deve valer muito mais, do que a que eu tinha com a minha mãe, ou com o meu pai, narcisista, e você tenta se convencer, até você conseguir chegar lá, até você conseguir chegar lá, e aí chegando lá, você entra na fase da aceitação, e a fase da aceitação, é quando você desistiu absolutamente, das outras tentativas, das outras formas, de tentar fazer acontecer, e agora, tudo que você tem, em termos de necessidade sua, você não conta mais, com a sua mãe, ou com o seu pai, você conta com, a nova vida, que você está construindo, por exemplo, putz, eu, quando acontecia uma coisa ruim, no meu casamento, eu ligava para a minha mãe, só que eu sei que isso só dá, só dá ruim, então na fase da aceitação, você nem tem a expectativa, de poder ligar para ela, você já se pergunta, quais alternativas eu tenho, estou mal emocionalmente, tenho que falar do meu casamento, ah, já sei, eu conheci aquela menina nova, lá da aula de, de dança do ventre, que eu estou fazendo, e ela parece uma pessoa empática, eu vou tentar mandar uma mensagem para ela, ver se ela consegue conversar comigo, vamos ver se rola, a gente bater esse papo, aí na outra vez, que você costumava, depender da sua mãe, ou do seu pai, para alguma coisa, tipo, ai caraca, esse mês foi complicado, eu tive que comprar uns negócios, para o meu filho, ele adoeceu, eu tive que levar para o hospital, comprar remédio, não sei o que, putz, como é que eu vou pagar, esse cartão de crédito, meu Deus do céu, não sei o que, aí antigamente, ai mamãe, vem e me salva, ou papai, vem e me dá aquela, né, aquela graninha, para me dar aquela ajudada, mas você sabe, que isso não é mais uma opção, porque se você pedir ajuda, vai ter uma dívida aí, para você pagar, que é interna, então você não vai mais nisso aí, na fase da aceitação, você se liberta absolutamente, da expectativa, de receber, algo, por aquele caminho antigo, aí você se pergunta, putz cara, não posso mais contar com mãe e com pai, como que eu vou resolver, esse negócio do cartão de crédito, aí você pensa, ai cara, na boa, eu não vou pagar a conta de luz, porque eu não vou morrer, não vai dar nada de ruim, se eu demorar umas duas semanas, para pagar essa conta de luz, eu vou fazer aquele atendimento, com aquela cliente, vai entrar grana, daqui umas duas semanas, eu vou tirar o dinheiro daqui, pagar o cartão, e depois eu vou fazer, aí você se organiza, você, com os seus novos recursos, ok, minhas lindezas, meus lindos, e tem mais uma parte aí, de frustração, que eu gostaria de mencionar aqui, brevemente, antes da gente finalizar, que tem uma frustração, que leva a um luto, e uma aceitação, quando se trata de entender, o que você pode ou não pode, esperar do seu relacionamento, com os anestesistas da sua vida, mas tem um outro processo, de frustração e aceitação, que eu enquanto terapeuta, vejo com frequência, nas minhas clientes, e pelo qual eu passei, com certeza, que é o processo, de entender, que vai ser trabalhoso, pra caramba, você reprogramar, as sequelas, que ficaram, porque não vai bastar, você cortar contato, ou se distanciar, você carrega, seu pai, ou sua mãe abusivo, ou seu marido abusivo, ou seja lá, quem foi, quem foi abusivo com você, na cabeça, na cabeça, e aí, tem um outro processo, de frustração, que costuma ser assim, ah Tari, agora eu entendi tudo, não é? Se eu entendi, então eu não deverei mais, ter problema, com as minhas velhas, crenças limitantes, ai, porque eu entendi, eu fiz o workshop da Tari, não sei o que, aí passa três minutos, você recebe uma mensagem, de alguém, que é um gatilho, pra você, e lá está você, com as mesmas crenças, você não vale nada, você vai morrer sozinha, ninguém te ama, você é lixo, você não faz nada certo, você é inadequada, e lá está você, e mais uma vez, cara, eu não acredito, mas eu tenho as informações, de porque eu tenho essas crenças, limitantes na minha mente, eu sei que eu introjetei, minha mãe narcisista, meu pai narcisista, que eles continuam aqui, porque que eu não posso, só desligar essa voz, e aí você passa, por um processo, de frustração, onde você acha, que você, deveria, ser capaz, de desligar, as vozes tóxicas, só porque você, entendeu, que isso é o caminho, e aí você tenta, desligar as vozes tóxicas, e você não consegue, aí você se pune, eu sou lixo, eu não consigo, aí você tenta, mais uma vez, e vem mais uma voz tóxica, aí porque eu deveria, ser mais forte, eu deveria ser mais, isso, aquilo, aquilo, outro, e aí eu, enquanto terapeuta, eu fico aqui, calmamente, esperando a minha cliente, entender, que ela vai ter, que desligar, as vozes tóxicas, momento, a momento, enquanto elas surgirem, para o resto, da vida, e ela não, ela não quer mais, ter as crenças limitantes, tudo tem que ir embora, eu não tenho que ter, que lidar com isso mais não, e aí, são uns três meses, três a seis meses, que a cliente, me culpa, pelo que não dá certo, pula a sessão, eu não acredito, que eu estou tendo, tendo dificuldade, com essa mesma questão, eu fico lá, pacientemente, esperando a cliente, passar pelo processo, de entender, você vai ter, que lidar, com a sua própria mente, para o resto, da sua vida, e, 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 não tem nada, que vai desligar, as suas sequelas, da noite para o dia, só porque elas são desconfortáveis, e aí, quando a cliente, o cliente aceita, que, daqui a dez anos, gente, faz dez anos, que eu iniciei, meu processo de contato zero, com a minha mãe, até hoje, eu tenho crença limitante, que brota, até hoje, vem uma coisa, tipo, ai, eu não tenho o direito, de ser feliz, afinal, a minha família sofre, até hoje, eu tenho que pausar, o que eu estou fazendo, pacientemente, sentar com a minha vozinha, ô vozinha do passado, bora tomar um chazinho, fala aí, o que você sente, minha linda vozinha, ai, porque eu não posso ser feliz, afinal, outras pessoas estão sofrendo, é, eu tendo, eu entendo, mas isso já te ajudou no passado, você acha que ajuda alguém, você diminuir sua luz, sua felicidade, não, realmente não ajuda, e bata o papo com essa voz, até hoje, quando a cliente, o cliente chega no processo de entender, ah, vai ser momento a momento, e daqui a vinte anos, eu vou ter que continuar, tendo disposição, de trabalhar as minhas crenças limitantes, ai, ela também chega no estágio da aceitação, da aceitação do trabalho envolvido, e ai, quando brota a crença limitante, ela não fica, ah, não, eu nunca vou melhorar, porque minha dor é muito grande, porque que absurdo, que injusto, ela saca, ah, brotou aquela voz, já sei como é que é o processo, vozinha, bora bater um papo, e ela senta e ela faz, ô minhas lindezas, meus lindos, nossa, bastante gente hoje, não estava esperando, tanta gente aqui na live, que bom que vocês vieram, ah, vou finalizar essa mini live, não ficou tão mini, né, ficou uns 40 minutos, essa minha tentativa de fazer uma mini live, gente, não foi duas horas, ó, parabéns pra mim, ah, eu vou ver aqui uns comentários de vocês, antes de finalizar, só falando pra todo mundo, o carrinho do workshop, entro no seu poder, já vai abrir agora segunda-feira, tá bom, a gente começa a primeira turma do ano, no dia 8 de março, se você quiser fazer parte, no Instagram, vá no link que está na minha biografia, você pode ler todas as informações, e no YouTube, clique no link na descrição do vídeo, e você será levado, levado para a página do workshop, ok, vamos ver aqui uns comentários, a pessoa vai ficar, de lado pra ler, gente, espero que o Instagram deixe gravada, eu gravei aqui, eu gravei no grupo, no Facebook, porque, eu fiz aquela live incrível, sobre co-dependência, e o Instagram apagou a live, gente, mó tristeza, e aí eu perguntei, se vocês queriam que eu fizesse de novo, vocês falaram que sim, mas, tem que ficar gravada em algum canto, tá em dois celulares, essa, essa, essa live, vamos aqui, ó, pessoal falando, ó, ixi, ralando mó papo entre vocês aí, bom, gente, é isso, minhas lindas, meus lindos, ó, aqui, a Cici falando, passei por todas essas fases, estava, estava, aguardando as vozes subirem, é isso, gente, ó, co-dependência, estão falando que querem a live de novo, sobre co-dependência, é isso, gente, então, acho que alguém me perguntou aí, se eu sou adventista, na verdade, eu não sigo nenhuma religião não, tá, sou fã, dos ensinamentos de Jesus, mas, não me identifico com religião, tá bom, então, gente, beijo para vocês, vamos torcer para a live ficar gravada, e qualquer coisa, ela vai para o YouTube, também depois, beijo, meus amores, não se torceram, as, 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 O que é isso?